O Programa de Medicina Veterinária da UFPR e a Prefeitura de Curitiba firmaram um convênio que abrange avaliações clínicas gratuitas em regionais da cidade. A primeira experiência foi na Regional do Tatuquara, que atendeu 293 cães e 83 gatos durante quatro dias de ação. O objetivo é melhorar a condição de bem-estar desses animais. Os animais estando melhores, estando com uma saúde melhor, também nós estamos protegendo a saúde das pessoas. E esse projeto visa selecionar os animais que vão ser cadastrados para fazer a cirurgia de castração. O atendimento ocorre com a distribuição de senhas e conforme a ordem de chegada. As avaliações são destinadas às famílias que participam de algum programa de benefício social. Como residentes, realizávamos o atendimento clínico básico dos animais. Os animais chegavam, os estagiários e os alunos faziam uma triagem, faziam exame físico, perguntavam coisas básicas e cadastravam para a castração, que é o objetivo, fazer essa avaliação pré-castração dos animais. No caso de algum animal ter alguma outra enfermidade que a gente conseguisse resolver com alguma receita, passar alguma medicação, a gente também fazia esse atendimento. E os casos mais graves, quando a gente identificava alguma coisa que a gente não conseguisse lidar na hora, que realmente precisasse de uma intervenção médica, a gente recomendava que buscasse um particular. A medicina veterinária do coletivo abrange três áreas. A medicina de abrigo, a medicina legal e a saúde coletiva. Atividades que entram em contato direto com a comunidade que necessita dos atendimentos. A gente abriu mais um cenário de prática para os residentes. Também os projetos de extensão que têm relação com essa atuação nas comunidades, os alunos também participam. Para os residentes, eles vão ter essa experiência de ir na comunidade, de vivenciar as dificuldades, uma outra realidade, as vulnerabilidades que uma família enfrenta. A ação também aproxima a universidade da sociedade. Eu realmente gosto de trabalhar com a comunidade, eu escolhi essa área para trabalhar com a comunidade e estar lá no ambiente, na rua, para mim é sensacional. Você realmente vê a população, é uma população diferente, é uma população que nem sempre consegue trazer o animal para cá. Esse envolvimento, tanto dos outros residentes, como dos alunos, como de vários professores, faz com que a gente se aproxime da comunidade e que a gente também auxilie nessa construção de atender demandas da comunidade, atender essas demandas sociais, nos aproximar. E realmente devolver para a comunidade o que eles estão pagando nos nossos salários e também ajudando esses alunos a se formarem. Então, vamos lá.